E salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais uma vez estamos aqui na Poco X Games pra gente descobrir algumas coisas aqui. Mas antes, falar com você que tá mandando mensagem privada pra mim e não estou respondendo. Você tá me vendo online, você fala cara gordo, chato do caralho, não responde ninguém? Respondo. Vamos dar um rolê! O maluco de moicano e óculos na minha frente aqui, véi. O que é isso aqui? Uma agência aqui dentro? A minazinha aqui. O maluco tiozinho aqui já tá indo embora com a maleta na mão e o maluco daqui já foi. O maluco daqui era canhoto, hein? O mouse tá do lado esquerdo. John Story. Que porra é essa, John? Tarde. Ih, olha lá. Tem trampo pra eu? Seu lixo. Por isso que tem esses PCs e tal tech. Olha isso. Mas velho que PC TV. Tem? Pare. Olha lá o merchan comendo solto aqui. Eu vou entrar pra ver, peraí. E olha lá o veado, tem loja mesmo? Vacilão e esse PC aqui. Runtado forever. Pô. Runtado forever. Olha lá. Lixo. Nossa, achei dois cotocos aqui. Ô, seus dois lixos, vem aqui. Deixa eu dar um pokémon pra vocês aqui pra gente fazer uma hunt. Nossa, já começamos bem aqui, hein, ó. Quais os seus levels? Interessa. Tomar no seu... Tá bem assim que a gente vai. O que a gente vai fazer hoje aqui, então? A gente vai mostrar o quê? Uma hunt para level 30? Level 30 a mais, indicado até level 60. Ó, vai se ligando, hein? Porque daí level 60 já tem uma outra hunt mais bacana também pra gente fazer. Mas por enquanto vamos focar na de level 30, que vai ser uma hunt utilizando o Gaster. A gente vai pra Kill Bones Lair. Ó. Ó, se você for level 20 a mais, utiliza esse Gaster aqui. Se você for level 40 a mais, revolui ele pra hunt. Joga... Vai pra cima ali o lixo. Vai ali no diagonal... Vai se danar. Não, mas não quer cair essa porra aqui, não. Agora vai. No pé dele, vai. Vai. Aí. Deu, né? Bora. Quer passar um pano como que é os lugares, ver outros pokémons? Você cola nesse lugar aqui, ó, que a gente tá. Aí você vê nessa televisão aqui, ó. Clicou. Aí, tá vendo? Tem um monte de bagulho aqui. Aí você clica aqui, sei lá, esse cara, vai. Assistir. Aí você vê o que tá acontecendo em outro lugar, ó. Pokécast. Pokécast, isso. Próximo vídeo. Outro cara ao vivo aqui no bagulho, ó. As tretas acontecendo. Próximo. Tá vendo? É isso aí. Fechou, saiu. Bora. Vamos caçar. Vamos, gente. Isso é muito lento. Puta que pariu, velho. O que é esse negócio de andar montado não é comigo, não, rapaz? É nos pés mesmo, ó. Ganhou uns par de brinde aí. Ó, aqui, ó. Havaianão no pé, ó. Pode crer. Se liga, rapaz. Eu tô PA e até agora eu não sei nem o que eu faço, mas tudo bem. Vai. Daqui a pouco você vai poder montar no cavalinho. Montar na sua irmã. Pela. Ô, pessoal, onde a gente vai caçar, se vocês tiverem um Gastronhauter com o Elemental Tier 1, é bom porque ele vai ficar batendo com a passiva. Você não vai precisar lurar os bichos. Mas daí custa uns 80k mais ou menos. Você comprou um pokémon com fome já, mano? Já, solta os pokémon aí, ó. Solta o pokémon, seu lixo. Quer morrer? Lixo aqui, ó. Lixo. Vem cá. Isso aqui é uma parede, irmão. Eita, porra. Pera aí que deu um lag. Nossa! Vem aqui. Vem aqui, ó. Puta merda, viu? Abre o mapa. Deu lag. Chompe. Chegou aqui? Hã? Tá na moral aí? Pera, deixa eu ver o som aqui. Tá bom. Já deu um drama. Salve, Cateróide. É nóis. Link. Aí, ó. Já vence que o Bonnie, tá ligado? Tomeu o ovo, rapaz. Já vai aí. Sapeca e aia nele. Fica esperto. Não fica muito perto do pokémon quando você tá atacando, não? Porque se ele matasse o pokémon, ele vira não sei. Aí é choves, né? É choves. Esse lag que eu tô... Vai ser uma delícia. Vou colocar vocês na PT aqui, porque aí vai ficar mais da outra. É bom, né? Não, tudo bem. Eu não vou... Acho que eu não vou nem matar, não. Porque aí fica só os seus dois matando. Era uma coisa que já era pra você ter feito desde a universidade. Ah, mas não tem o quê? No cu não vai, só. Pedro, louco. Vai dormir, desgraça. Dormi você, rapaz. Aí, ó. Bora à esquerda aqui agora. Ó, chegou aqui? Já corre pra esquerda aqui. Porque se ficar dando mole, vai vir esse Sanctuary. Esse daí é até fraquinho. Mas o pai dele é cabuloso. O pai dele? O pai dele é foda. Eu não sei qual que é o meu pokémon. Tô mais perido que segue tiroteio. Tô meio pouco lag ainda. Você pode clicar nele pra ele andar. Tá vendo aquele dedinho lá em cima? Tô ligado. Isso aí é... O cara também tá me tirando, né? Porra. Aí, não. Aí que eu aprendi. O que eu ensinei pra você, você... Ô, vai se fuder, porra. Puta, que pariu. Pera aí, pera aí. Tô cheio de bom. Dá contra o D quando ele estiver vivo, né? Não, eu controlei no seu bicho. Ah, pode crer se eu não tinha dado nele ainda, não. Tem pokébola ou não? Tem pokébola. Tem um monte. Então demorou. Vai usar ali, pô. Deixar um espalho no ventilador. Pegar pokémon é sempre bom, porque... Nossa, essa amarelinha ficou no gueto. Ficou guardada. Tá bom. E essa parte aqui só vai ter esse Sand Sherell aí. Que é bom de capturar também. Porque ele é mais facinho. Come aqui. Come quem? Vem cá, porra. Tem esse Gignett aqui também, mas é outros vacilão. É bem fraquinho. Fácil de matar. Pô, ninguém botou na parte, mas tudo bem. Já tá, ué. É só dar Ctrl-O e entrar, ué. O Thiago tá descifrando a pedra aqui, ó. Tá lendo o barranco aí, velho? E aí, seu lixo. Porra, ele parou mesmo. Ih, caiu. Ih, já era. Ih, do barulho. Paquitinho. Fala, Paquitinho, lixo. Estou dando... Eita, tem uma voz zoada ali. Ele tá aí, ó. Ó, agora essa parte aqui, que começa a ver os outros trilhos, já vem o Sand Sherell, o Sand Shresh, a evolução dele. É foda. Então, o que a gente sabe? A gente sobe quebrando e corre pra esquerda. Mas com o Gastron aqui, vocês estão vendo, é super tranquilo, cara. Aí, a gente vai dar uma volta lá embaixo na cave, que é o lugar mesmo, é o lugar que vocês vão ficar. Mas com essa aqui, vocês estão vendo, é super tranquilo, cara. Aí, eu morrendo aí! Aí! Meu Deus do céu! Ih, tá aí eu indo também. Seu Pokémon, ele dá umas levitadas, tá ligado? Se a gente ficar ali no cantinho, a gente toma no bode. Achei, achei já. Aí, toma aqui já. Vamos subir aqui, ó. Puta que pariu. Ó, fica esperto. Se o Pokémon virar em você, meu filho, puxa o Pokémon e volta ele rapidão, porque ele sai da parede, onde é que ele estiver voando. Nunca toma trepe, porque se você tomar trepe, o Pokémon vai voar e você vai tomar no bode. Isso aqui é só o caminho pra chegar lá. Se o Dogprio aí, lixo e tal, a gente não vai ficar matando muito, não. Ó, tá vendo essa escadinha aí, que são duas aí em cima? Não desce nela, porque aí já tem um Sanji Shrash lá, que é do capeta. Aqui é a entrada de Kilbon Slayer, ó. Cusão lá, gente. Eu quero ver, pô. É, mano. Ó, aqui já é Kilbon Slayer. Só vai ter o Marawak e Kilbon. Dá KS em tudo, filho. Oxi. É, ixi. Tá devendo alguma coisa? Foda, né? Vamos subir direto aqui, olha. E vamos colocar... Nossa, não mudei o gráfico. Pensa na escuridão que tá aqui. Ih, tá aquela diarreia na tela. Nossa. Sapeca, iaiá. Tô concentrado nessa porra, velho. Concentrado, velho. O que o 1 faz? O leak? O leak é um hitzinho. Ele dá uma lambida e deixa o bicho slow. Funciona. Ah, alguém deu firme neles, tá vendo? Não dá firme, porque eles vão ficar correndo. O Thiago tá chumbregando a parada. Tá estragando o rolê, velho. Tá louco. Fala da puta. Eu cagueto, foi eu mesmo. Aí, ó. Caiu uma stone aí, ó. Se ninguém pegar, eu peguei. Pegou, caralho. Puta, já perdi a stone. Aqui é muito bom, cara. Você não toma hit, cai stone. Você pega uma grana, faz uma graninha. Captura o Marowak, que é level 40 a mais. Que vocês vão usar, caçar lá em Lightstorm, Iceland. Fala lá uns bagulhão, filha da puta. Como que mata? Não, velho. Essa hunt aqui deve estar lotada de player já. Toma no cu. Ah, vamos embora daqui, velho. Como que... Vai, vai, vai. Já é. Já perdi o tesão já também. Ah. Tá bolado. Olha o tempo que eu vou levar pra matar esse bicho sozinho. Olha isso. Pô, mas esse jogo demora mesmo, cara. É assim mesmo. Eu não conheço lugar pra caçar level 30 melhor do que aqui. Vou te mostrar. Na escada ali, descendo, né? Beleza. A gente tava caçando Marowak level mais baixo que isso, velho. Marowak que o Boni. Não dá uma piscada lá embaixo. Ih, laguei. Tem um baú aqui. Tem um baú aqui, ó. Esse baú, ele é de advento, ele é de clã. Não tem nada, né? Eu achei que ia ser aquela hunt, nossa, que você... Ah, louco, meu Deus. Eu achei que ia ser aquela hunt divertida do começo que a gente fazia, que matava o bicho, era magia. Chega aqui, nossa, puta lição de moral que o cara deu na gente. Aperta lá o coraçãozinho. Aperta. Nossa, que... Puta, que nojo, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês o melhor lugar onde você pode ficar. Aê. Ah, caralho. E por hoje é só, pessoal. Todos os links que você precisa, tá na descrição. Até do PC Hunted Forever. Quero ver isso aí. E eu vou ficar na boa aqui na brisa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.